Meus cabelos cor de prata São beijos de serenata Que a lua mandou pra mim Os meus cabelos grisalhos São pingos brancos de orvalho Um tinteiro de nanguim Estes meus cabelos brancos Que hoje estão da cor dos bancos Solitários de um jardim Já sentiram muitos dedos E ouviram muitos segredos Que elas contavam pra mim Se hoje estão desgotados É porque foram beijados Com muito amor e emoção E os beijos foram tão puros Que os meus cabelos escuros Estão da cor do algodão Eu fiz tanta serenata Que a lua desfeita em prata Mandou mil beijos pra mim E os beijos foram tão puros Que os meus cabelos escuros Ficaram brancos assim Estes meus cabelos brancos Que hoje estão da cor dos bancos Solitários de um jardim Já sentiram muitos dedos E ouviram muitos segredos Que elas contavam pra mim A CIDADE NO BRASES O que é isso?